Olha, e a Defesa Civil Municipal pediu isolamento parcial do terminal Leonel Brizola, vizinho à rodoviária. A estrutura está enferrujada e pode desabar. O alerta foi feito também pelo presidente do CREA. Os comerciantes e usuários do sistema Leonel Brizola estão preocupados. A parte da estrutura que foi corroída pela ferrugem e pode desabar, chama a atenção dos usuários do terminal Leonel Brizola. Mais conhecido como Terminal Zona Oeste. O local ao redor está isolado. Quem tem um comércio neste ponto reclama que não houve uma manutenção preventiva. Só pintaram uma vez só e pronto. Agora reparo? Nada, nunca. Nunca fizeram. E os problemas na área são muito maiores. Os pontos de ferrugem estão espalhados em diversos lugares do telhado. Com esses transtornos, as pessoas que dependem do transporte público temem que o local seja completamente interditado. Se fechar esse negócio aqui, como é que o povo vai viver ali? Qual é o transporte que nós vamos, né? O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe alertou sobre o risco de desabamento. Verificamos o rompimento da estrutura metálica com forte corrosão aparente, quantidade excessiva de ferrugem que coloca em risco toda aquela estrutura. Se não houver uma recuperação imediata, a qualquer momento também está sujeito a desabar aquela estrutura. No Jornal do Estado, primeira edição, a engenheira da SMTT explicou que o isolamento desta área já acontece desde o mês de maio e que não vai haver interdição do terminal. A gente vai isolar 22 pontos aproximadamente pelo diagnóstico que a gente fez. Vamos começar pelo ponto mais crítico, que é justamente esse, e depois a gente vai numa sequência. Não todo o terminal. Todo o terminal não vai precisar. O comandante da Defesa Civil Municipal, Reginaldo Moura, esclarece que desde 2013 faz vistorias nos terminais. O comandante alerta ainda que o terminal do mercado também precisa de um trabalho de recuperação urgente. Já tenho estruturas com algumas corrosões, mas não que inspiram os cuidados que a gente fez com relação ao terminal da Zona Oeste. Mas que já é bom a gente manter uma atenção para aquela estrutura. O terminal do mercado, assim como esse terminal da Zona Oeste, eles vão ser demolidos. Nós estamos passando por um processo de licitação, mas por enquanto, por conta do risco, a gente vai estar tratando com reparos. Então, vamos lá.